E era as folhas espalhadas, muito recalcadas do correr do ano A recolherem uma a uma, por entre a caruma, de volta ao ramo E era a noite atrovoada, que encheu de enxurrada aquela poça morta De repente em ricocheta refazer-se em sete nuvens gota a gota E era de repente um rio, num solo de pio, a subir um monte A correr contra a corrente, assim de trás para a frente, a voltar à fonte E um monte de cartas espalhadas, desdismuronando-se todo em castelo E era a linha de uma vida, sendo recolhida de volta ao novelo E era aquelas coisas tontas, as afrontas que eu digo e que me arrependo A voltarem para mim, como se assim tivesse em remendo E era eu um passarinho, caído do ninho à espera do fim E eras tu até que enfim, a voltar para mim E era eu um passarinho, caído do ninho à espera do fim E eras tu até que enfim, a voltar para mim E era eu um passarinho, caído do fim E era eu um passarinho, caído do fim E era eu um passarinho, caído do fim E eu um passainho, caído do fim